Tudo bem pessoal, Adilson Nerd de volta com Resident Evil 2, campanha da Claire, parte 4 Olha só a coincidência, estamos nos esgotos, bem no lugar que o Leon passou Por enquanto não estou vendo nenhum monstro Espero que não tenha assim, uma pólvora aqui Na campanha do Linho tem um monstro aqui, aqui não tem nada, beleza, menos mal A gente vai chegar aqui agora, a gente vai para o bondinho Subir essa escada, pelo que eu me lembro lá em cima vai estar cheio de zumbis Então tem que tomar cuidado aqui Preparar uma granada Isso, para abrir a porta e jogar a granada Pronto Ai cara, tem uns itens para pegar aqui Ah, cudeu Mais uma granada Deixa eu pegar a munição Explode logo Dá uma força Olha, tem que dar um jeito nesses cabra aqui Ai meu Deus Carrega Claire Isso Não vou pular não Vou pegar aqui Cai mano Isso Carrega Claire Carrega Claire logo Oh arminha Oh, calma aí japonês Errei Aí Olha, calma Sem estresse Obrigado a gastar bala Não sei se De granada Eu não queria não mais fazer o que Pronto, a área está limpa Eu poderia deixar eles aqui Pular logo Mas Eu vou aqui Nesse armário Para mostrar para vocês Que Que tem como abrir ele Só você digitar aqui S S Tentando lembrar aqui Calma aí S Z F Isso S Z F Pronto Aqui vai ter munição Da metalhadora O Leon se abrir Tem a munição de Magna Pronto Agora sim Chegamos No local em que a Sherry Está O que é isso? Sherry Eu te disse Eu não posso ir aqui Até o meu trabalho É isso que você sempre disse Sherry? Por que você não ficaria na casa? Foi seguro lá Ei, Sherry Eu estava com medo Essas coisas estavam em todos os lugares E... Você deveria chamar a polícia Isso é o que nós te ensinamos Eu... Eu fiz Mas ninguém veio E você não respondeu A sua telefone Então... Sherry Eu não tenho tempo Para isso Eu sei Sherry! Sherry, eu estou vindo! Espere, Sherry Eu vou estar lá Bom, galera A gente vai ter que salvar A Sherry Mais uma vez Para isso A gente vai ter que abrir Uma porta aqui E para abrir a porta Vamos ter que Encontrar Três peças De xadrez Do mesmo jeito Que o Leon Elas estão nos mesmos lugares Que eu encontrei com o Leon Então É só ir lá pegar Deixa eu só ajeitar O inventário Aqui E eu vou lá pegar Essas peças E Também vou lá buscar A metralhadora Aproveitar Que daqui Ainda dá para voltar Lá Na delegacia Aproveitar Voltar E pegar A metralhadora Toda vez Que eu entro Num baú Eu perco um pouco De tempo Porque você tem que ficar Pensando o que vai levar Analisando Escolhendo Então É chato Perder um pouquinho De tempo Mas é necessário Levar munição Para matar Zumbi E também Caso necessário Matar O monstro Do esgoto Vou pegar O mapa Aqui Pronto Baixar A ponte Beleza Eu vou ali pegar A válvula Válvula não Eu sempre confundo É uma manivela Pegar Pegar Essa plantinha Combinar E pegar a manivela Lembre-se Não é válvula É manivela Essa manivela Vai abrir Algumas portas Para eu poder Chegar onde estão As peças De xadrez Aqui tem um cofre Aqui tem um cofre A senha dele Está do lado Se não me engano É 2, 8 e 12 Ou 2, 12 e 8 É 2, 12 e 8 Beleza É uma peça Lá da Do revólver Não é Desse revólver Aqui Já combina Beleza Já era Agora sim Aqui vai ter aqueles Três zumbis Dois em pé Um deitado Que eu vou ter que Eliminar Pronto Carregado Pessoalzinho do trânsito Estar ali Jogar uma granadinha Que bom Um ainda vivo Caramba Nada Que uma bala de ácido Não resolva Pronto Vou para a esquerda Primeiro Abrir essa porta Aqui tem uma chave Pegar essa chave Que é só Somente com essa chave Que eu consigo voltar Para a delegacia Tem uma porta Desse lado Está quebrado O lugar De colocar Manivela Mas do outro lado Está bom Quando eu voltar Eu vou voltar Por ela Para vocês verem O caminho É um caminho Alternativo Mas É muito bom Quase ninguém Usa aquele caminho Quando joga Eu mesmo Vou fazer isso Pela primeira vez Não Acho que eu fiz Com o Leon Eu farei Pela segunda vez Vou pegar aqui Essa plantinha Se joga Logo Vamos lá Pegar a granada Que tem aqui Vai para frente Tem mais nada ali Agora é só Abrir o portal Pronto Agora vai aparecer O monstro Do esgoto Fica esperto Passar bem rápido Aqui Beirando O barranco Aqui Olha Ignora ele É O Claire Chega até Falar para lá Fincar Fincar Colocar A válvula Aqui Ainda bem Que o monstro Não vem até aqui Porque Olha Do jeito Que essa porta Levanta Com essa rapidez Com certeza Queria ser pego Pronto Munição Botão boa É só subir Também tem um zumbi No chão Eu tenho que matá-lo Não tirem nele De bazuca Ou não Deixa eu ver Será que Tem que ser de bazuca mesmo Estava pensando em dar um tiro De revólver Mas é melhor não Vai Bala de ácido Vamos ver se mata Essa bala de ácido Eu não sinto muita firmeza Não Não dá mais um tiro Eu acho que agora você morreu Pronto Vou pegar mais uma pochete Aqui Tem mais dois espaços No inventário Isso é bom Não Vou pegar aquele filme Ali Tem munição Carregado aqui na arma Você vê que ela até carrega rápido Mas demora Mesmo assim O menino ficou Bem queimadinho O ácido queimou E legal Agora tem que abrir Essa porta E aqui tá Tem mais zumbis Aqui A peça Que eu preciso tá aqui Que é a A torre Pra trás Cordinho do trânsito Tem um carinha aí Onde tá Ah Tá vindo ali Calma aí Não precisa ter pressa não Agora você pode ter pressa Pra morrer Beleza Tem mais dois zumbis ainda Não vou pegar ainda a peça Vou abrir aquela porta ali Aqui dentro tem itens importantes Uma pólvora grande E uma pólvora pequena Pólvora branca pequena E uma pólvora Preta gigante Tem mais zumbi aqui Uma luz tá levantando Fica deitada aí Levanta não Aqui eu vou usar a chave pela última vez Pronto Vê o que tem aqui nesses armários Armário de tolagem Outro tem munição Um file aqui Tem alguma coisa lá File Vai empurrar esse armário E aí tá o elevador Que vai me levar De volta pra delegacia Lembrando que eu estou indo Buscar a metralhadora Que está lá na sala dos stars Do mesmo jeito que eu fiz com o Leon Pra pegar a Magnum Tem item aqui que depois eu pego Vambora Claire Vamos voltar lá pra delegacia A vantagem de voltar agora pra delegacia É que não vai ter o Mr. X Já que o William Burke lá Regaçou ele no meio Partiu o bicho no meio Então Mr. X Não vai estar aqui Isso já é uma vantagem Pegar outro elevador Foi por aqui que eu passei Pra enfrentar o William Burke Agora sim Vou voltar pra delegacia Pronto galera Voltei pra delegacia Deixa eu esvaziar esse inventário aqui Minha meta agora é pegar a metralhadora Pra fazer isso Eu vou precisar Antes de tudo Pegar a caixa que está no inventário E o livro Porque eu vou precisar ir lá na Sala Sala de arte Galeria de arte Pegar uma joia que está lá Pra isso eu vou ter que usar o livro Depois que eu pegar a joia Eu coloco a joia naquela caixinha E eu pego o distintivo E do distintivo eu vou lá na sala dos stars Então é essa sequência aí Então Vambora Só conferindo se eu estou com o livro Vou usar aqui a manivela Ah não, está aberto Eu hein Já está aberto Beleza Então Desculpa aí Vamos lá então O Leon abriu né O Leon passou aqui primeiro Já deixou aberto pra Claire Isso é a prova de que O Leon passa primeiro que a Claire Em alguns lugares Olha lá Casalzinho aí embaixo Vocês ficam de boa aí Não vem me incomodar não Deixei a planta aqui Vou pegar ela agora Como eu já usei a chave aqui Está aberto Aqui na galeria Eu pego o cartão da shot Pra pegar a shot Pra pegar o lança granadas E aqui também eu pego a joia Só que pra isso eu preciso do livro Então Vamos combinar o livro com esse braço Ou vice-versa O braço com o livro Colocar o braço aqui Assim que eu pegar Aquele cetro com a joia Vai aparecer Vai aparecer um Licker aqui Cara É perigoso hein Tem que catar e já correr Então assim que eu pegar Essa bagaça Eu vou correr Calma Calma Estou fora Pronto Vacilou ali O Licker pega Bom agora é só examinar o cetro Pra pegar a joia Examinar o cetro aqui Pegar a joia Aí Depois pegar a joia Eu vou combinar com a caixa A caixa vai abrir Eu vou pegar O distintivo Que acaba virando Um item com USB Pronto Virou uma pendrive Agora eu vou lá Vou lá no computador da Stars E pegar a metralhadora Como eu destravei Se eu destravei o caminho Eu não lembro Vou descobrir agora Se eu Destravei aquela porta aqui Da biblioteca Eu vou passar Mais rápido Chegar mais rápido Um atalho Entrar aqui O pessoal tá vivo aqui ainda Tomar cuidado Com esses vagabundos Corre Vacila não Vamos ver Ah não era pra ter pegado Não era pra ter pego Essa caixa Ai Eu não abri Então fodeu Devia ter Destravado essa porta Agora eu vou ter que ir por cima Esperar o zumbi entrar Vai Entra logo Isso Vem Vem gordinho Tchau Ai Pegou Vacilei Isso Dá um soco na cara dele Isso Caramba Que vacila hein Claire Vou usar essa plantinha aqui Só tem essa plantinha Queima ele Pronto Tá de raiva Mais um Pronto Tchau Você vê cara Peguei uma faca aqui Tudo porque eu não matei esses vagabundos Tem que subir a escada Tem que ir por cima cara Passar pela sala que eu coloquei o Detonador O pior é que tem um leaker aqui Tem que tomar muito cuidado Tem que entrar caminhando Sem correr Passar de boa aqui Caminhando Pra não atrair o leaker Aí ele tá caminhando Dá pra ouvir os passos dele Prontinho Suave agora O problema é que eu tenho que Descer né Tô na parte de cima Tem que descer a escada Aqui é pra ter um zumbi Olha lá Não é de U não cara Esse morre logo Pô cara Você não caiu Ai que bala de ácido Mais fajuta cara Balinha ruim Agora é só descer a escada Pra ter mais dois zumbis aqui Tudo porque eu não matei Esses mecha trap Essa bala de ácido Vou te falar Deve ser bom contra o leaker Que contra o zumbi Dá trabalho Demora Tá rastejando Morre logo vai Não morreu ainda Merde hein Morre logo A mocinha tá subindo ali Ela tá tão bonitinha Pera aí Deixa eu carregar a arma aqui Primeiro Acabou a munição Ai que beleza Tem que usar a arminha agora Vem Olha Aí Ufa Agora é só ir lá Pra sala dos stars Por aqui Ah tem um carinho quietinho Deixa ele Liga pra ele não Vambora Ignora aquele mecha trap Aqui tá de boa Passar com calma aqui Que eu não sei se tem leaker aqui Não tá de boa Pronto Cheguei na sala dos stars Agora é só Peguei todos os itens Só usar aqui O distintivo pendrive Pronto Digitar o código aqui Automático No caso ela mesma Identificação automática Pronto Deixa eu pegar logo O distintivo Porque se você esquecer Você tá fudido Não vai precisar dele Desarmar o USB Pronto Beleza Deixa ele aí Que eu vou usar mais uma vez Essa caixinha Eu não devia ter pego Por quê? Porque tem a porcaria De um filme Que tudo bem Eu posso revelar E ir no local Que ele tá indicado Mas eu não quero Pegar a metralhadora Que eu até sei Que filme que eu vou revelar Nesse filme A foto que vai aparecer Se eu não me engano É lá Lá no corredor Corredor lá embaixo Onde a gente entra Pela primeira vez Corredor escuro Tem um armário Pra gente empurrar Então É lá Lá tem um Vai revelar Um item lá Eu não vou lá Não Vou levar ele até o baú Lá no baú Eu largo ele no baú Bom, agora Eu peguei a metralhadora Agora é só voltar Eu vou voltar Por aqui Que eu já devia ter feito isso antes Que era destravar A portinha aqui A portinha do atalho Tem ninguém aqui Beleza Essa porta do meu lado esquerdo Aqui É aquela chave rosa De pausa Ali está A outra peça Da sala de armas Ai Quase Então galera Tchau Já peguei o que eu queria Vou voltar lá Para os esgotos Tá Fiquem aí Com a delegacia Para vocês Coitado do Marvin Vou dar um salve Aqui Só para garantir Vai aqui Pronto Guardar Esse filme aqui Só também Pegar munição Agora eu tenho Metralhadora Leva ou não Leva munição De metralhadora E aí Não Vou levar não Bora Munição de granada Pronto Gastei um monte De granada Naqueles zumbis Lá No Mequetrefs Vamos voltar lá Para os esgotos Só que antes Eu vou pegar Uma parte Para Uma peça Para Minha metralhadora Usando pela última vez O distintivo Que Está bem no meu caminho Aqui Nessa Essa caixinha Aqui Só colocar O distintivo Você tem que Desarmar o USB Senão não funciona Está aqui Olha Peça para mim Metralhadora Parece que é um Silenciador Prontinho Já era Bora Vambora Eu deixei um item Para trás Aqui Vou pegar agora Essas balas Aqui São muito boas Não são balas de magna São balas de alta Precisão Coisa assim Cara Show de bola Para mim Arminha Um revolvinho Vagabundo Bom Voltei Agora é só pegar A peça Xadrez No caso A torre Não posso esquecer Pegar ali A torre Poderia voltar Para o elevador Mas Não Eu vou Pelo caminho Alternativo Aqui Para vocês Verem Eu usar Pela última vez Aquela válvula Ou válvula Não Anivela Cara Toda hora Eu falo errado Tomar cuidado Que aqui Vai ter Um monstro Do esgoto Ele vai partir Para cima Da clare Não apareceu Acho que Vou ter que andar Mais um pouco Com a clare Vou pegar A arma Aqui Nada de fogo Vamos ver Fogo ácido Não sei Vai aparecer Aqui Vem monstro Parece Aí Já vem ele É ácida Não morreu Estou falando Que essa bala De ácido Não vale nada Mano Três Tiro Nada Agora morreu Caramba Precisa de Quatro Tiro De bala De ácido Para matar Esse Que eu tirei Uma a mais Caramba Que a bala Mais inútil Bom Com o linho Aparece um monte De zumbi Aqui Com a clare Só esse monstro Mesmo Passagem Está bem Aqui Só usar Agora a manivela Aqui Pela última vez A gente corta um caminho Um caminho bom Por aqui Lembrando que eu preciso Pegar mais duas peças De xadrez O rei e a rainha E é um caminho E é um caminho Muito mais turbulento Que esse Descartar essa manivela Só que eu vou Primeiro lá salvar o jogo Vou lá Fazer o inventário Primeiro Salvar o game Aí depois eu volto Aqui Vou pegar essas peças Que faltam É isso aí né Claire Deve estar cansada Já Estamos chegando Bom galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui E prometo voltar No próximo Para continuar Em busca Dessas duas peças De xadrez Que faltam Beleza Então Obrigado por assistir Um forte abraço E até lá Tchau